Um show de bom gosto, né? Difícil você olhar uma peça e assim não gostar, esse é o planejamento. A gente toda semana fala pra você e você ainda não veio, você ainda tá convivendo com móveis feios, ainda tá dizendo que não tem dinheiro. Não, aqui não tem motivo pra isso. Gente, para com isso, vem aqui, conversa com o Marquinhos, fala Ah, eu não consigo ter entrada, eu posso financiar, eu posso assim, dez vezes. Até dois meses, se quiser negociar esses dez pagamentos, a gente vem conversar, não tem erro, e faz o que você precisar. Vem dar uma olhadinha, só pra você, cada coisa linda que tem pra você. Ah, eu quero que você fique com a casa bonita, entendeu? A minha tá linda, graças a Deus. Olha, eu tenho consciência que eu vim pra cá pra ser feliz e não abro mão disso, eu quero que você seja também. Essa cama, dez parcelas de R$99,00 e outra, comprou a cama, o Marquinhos tá tão doido, vai dar o colchão pra você. Não vai precisar nem comprar o colchão. Mas é a cama quem sai? Quem sai, R$60,00 por dois. Dez parcelas de? R$99,00. Pelo amor de Deus, né gente? Olha esse sofá, estilo americano, todo em manta soft, a escampé linda, olha a almofada solta, olha a cara dele. Dez pagamentos de R$115,00 e é o conjunto, hein? E se levanta, gente, você vem esse tapete. Tapete de presente. Caramba, gente! Por que não? Por que você tem que abrir mão desse prazer? Hein? Responde pra mim, não tem resposta, né? Tem que vir correndo. Tem que vir. Canta Galo, 1886, Avenida Salim Paramaluf, 3007, as duas no Tatuapé. E tem também na Joaquim Floriano, 931, lá no Itaí. Telefone, Cris, 822-5919. Telefone pra você comprar bem, com qualidade e bom gosto, por nossa casa, nota 10,9. Ui, planejamento, é um prazer. Dá ele pra você, hein? Consegui. Tchau, tchau.